Música Isso aí galera do Sabadão, estamos aqui na São Paulo Para que diz minha próxima maluca é a Tainá Vamos conhecer ela ali um pouquinho E aí Tainá, tudo bem? Tudo bem Conta aí, te colocaram nessa roubada ou a ideia foi sua? Sua prima, querida prima? Sim, estou preparando também Show de bola Isso aí, está sabendo que a aventura começa a dois mil pés a mais de SkyM por hora, né? Ai, eu estou mesmo Ansiosa? Vamos que vamos Isso aí mulher, então me viu na sua frente, sorria, você seu paparazã de aventura Fechou? Estou aqui um pouquinho, nos vemos lá em cima Valeu Música 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 Isso aí mulher, vamos lá para cima Oi? Vamos lá para cima Música 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 E aí, Tainá? Como é que tá esse passeio? Tá muito bom! Valeu? É muito bom! Obrigado, amigo daqui, né? Dá uma olhadinha, metade do caminho ainda, 6 mil pesos, metade do caminho, tudo que tá pequeno é pra gostar menor ainda, beleza? Beleza! Será que a boquinha não deu uma bola, valeu? Vai cair! Deus vai virar! Vai! Um dia, meu pai, ele me disse, E aí, meu pai, ele me disse, E aí, Tainá? Maneira, mulher! Dá uma olhadinha, vamos levantar! Cheguei aqui perto do Saraiva! Enquanto aí, como é que foi essa experiência? Nossa, foda! Quero de novo! Muito bom! Show de bola! Parabéns pelo saldo! Valeu! Seja bem-vindo a São Paulo Paraquedismo! Valeu, Saraivinha! Valeu, Ney! E aí, galera, bem-vindos a São Paulo Paraquedismo, vamos conhecer aqui a próxima vítima, Tainá, a gente jogar de paraquedas com a gente hoje aqui, toda a galera, a família dela em peso aqui para se jogar, olha ela ali! Ô, Tainá! Oi! Tudo bem? Tudo bem! E aí, primeira vez? Primeira vez! Veio comemorar o quê? Aniversário! Aê! Parabéns atrasado! Valeu! Quem te deu presente? Minha mãe! Minha mãe! Cuidado ela, né? Próxima é a senhora! É, isso mesmo! Vou cuidar, vou cuidar! Quem mais que veio com vocês aí para saltar? A minha prima! Tudo bem, Lili? E cadê a Carol? Cadê a Carol? A Carol eu não sei! A Carol sumiu! Sumiu! Roubaram a Carol! Bom, vamos então a gente! Vamos subir a 12 mil pés de altura, cair mais de luz deito por hora, preparada? Não! Vamos assinando que eu também não tomo, mas a gente vai ter... Tá bom! A galera fica vendo essa dúvida, vai sair da vergonha! Adém! Se inscreva no canal. 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 E aí